É verdade? Sim. Lá existe campo. Existe campo e existe trabalho. Se você for lá para ficar acomodado, fica aqui então. Começa para a sua família. Olha só isso aí para trabalhar. Essa é a rua ou a verdade? De todo lugar, né? Na verdade. Olha, você e a sua área aqui, você ia ser uma maia. Lá não, você se destacou e foi. Aí que é a diferença. O diferencial para onde não tem gente frente igual a concorrência. Então, isso é a verdade. Essa é a forma de se destacar. Agora, vocês até disseram que quem tem o olho é dentro, né? Agora aqui, o concorrento dos H1 tem que aproveitar e ver o motor. Aqui, eles estavam sendo de volta, né? Não, eles terminam. Volta para empolgar o concorrento de cenário. Aqui, eles foram de volta para a chacera. Que quebrava? Aqui, eles estão só de volta para a chacera. Aqui, eles foram de volta para a chacera. Então, eles foram de volta para a chacera. Tumas de volta para a chacera.